E aí galera, nós aqui de volta, olha. Vamos voltar ali com os graus, galera. Nós temos sumido, galera, devido a grande demanda de capacete, de trabalho aí, olha. Acho que vai fazer uns dois meses, galera. Tava quase pegando a manha do grau e parei, velho. Vamos lá no galpão. Tá sossegado. Galera, tocaram fogo no galpão, galera. Que é isso, bó. Galera, tá bem mudado, hein. Tanto galera, botaram uma grada aqui de um bagulho. Tocaram fogo na reciclagem da galera. Chegou dois quilos aí. Pera, irmão. Galera, eu vou ver se sai um grauzinho. Faço tempo, bó. Aqui tá junto. Subindo e ainda tá. Vou guardar o celular aqui e volta com um vídeo. Não, não, não. Não, não, não. Deveu. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí